Tu não podes comprar o viento, tu não podes comprar o sol, tu não podes comprar a lluvia, tu não podes comprar o caos. A América Central comemora 200 anos de independência. Foi lá, em 1821, quando a província-geral da Guatemala proclamou a sua independência em relação à Espanha. Esta independência proclamada na América Central foi uma decorrência da longa luta mexicana de 1810 a 1821, que tornou o México independente. Como a América Central estava muito ligada ao México, a independência de um, uma longa guerra revolucionária, possibilitou que o outro também alcançasse a sua emancipação da Espanha. Ocorre que toda a América Central chamava-se, então, província da Guatemala. Compreendia El Salvador, Honduras, Nicarágua, Costa Rica. Era uma região só. O que vai ocorrer em 1838? Esta federação se rompe, se quebra, se balcaniza, por conta de oligarquias regionais que queriam ter o seu Estado, o seu poder, a sua dominação. Infelizmente, um país só é transformado em cinco. Claro que fragilizando toda a região. Vamos ter, então, a partir de meados do século XIX, na região, Estados liberais oligárquicos, que são uma expressão superestrutural do processo de implantação do capitalismo como modo de produção dominante naquelas entidades centro-americanas. e os indígenas perdem as suas terras, os camponeses são explorados. E esse Estado oligárquico vai atender, inicialmente, os interesses da Europa e depois dos Estados Unidos, produzindo na região o que os de fora querem. Café, cacau, banana, tabaco e alguns minerais, muito poucos. E a grande tarefa desse Estado oligárquico é forjar constituições que vão permitir a acumulação originária do capital, que vão regular os salários em níveis depressivos, criando um processo de pauperização em toda a região. Por meio de um mecanismo policial militar, vão expropriar os camponeses, os indígenas, vão aniquilar qualquer alternativa progressista. Veja, então, que a independência aprofunda a dependência econômica. E a América Central passa a ser, então, na medida em que o século XIX vai avançando, não mais uma extensão da Europa, mas dos Estados Unidos, que, por sua vez, já tem duas doutrinas, doutrinas, a Monroe, de 1823, e a do Destino Manifesto, de 1832, que vão olhar a América Central, já não mais como uma região da Europa e nem do México, mas dos Estados Unidos. E isso é tão vergonhoso que aventureiros dentro dos Estados Unidos organizam grupos e vão para a América Central ocupar o território como se fosse sua fazenda. São os famosos filibusteiros. Um deles, que vai para a Nicarágua, muito conhecido, o Walker, inclusive é preso e fuzilado. Então, as invasões são comuns. Por quê? Porque o Istmo é a parte mais estreita entre os dois oceanos e, como os Estados Unidos já estão avançando na direção do oeste, eles necessitam de um canal interoceânico. E esse canal terá que ser aí. Pensaram, inicialmente, no México, no estreito de Tehuantepec, depois pensaram na Nicarágua, pelo rio San Juan, caindo no lago Managua. E aí tem apenas uma faixa de 30 quilômetros de terra para abrir a vala. E, por final, caíram no Paramá. Portanto, a América Central se torna uma região muito importante para os Estados Unidos. E os Estados Unidos vão se apossar dela, criando aí as suas doutrinas. Agora, o que nos chama a atenção é que a América Central, e quando eu falo da América Central, eu sempre estou falando da Guatemala, de Honduras, de El Salvador, de Nicarágua e de Costa Rica. Não falo do Panamá, porque o Panamá não faz parte da América Central sobre o ponto de vista histórico, apenas no campo da geografia. Quando eu falo da América Central, nós vamos perceber que, durante os anos 1960, 70, 80, tivemos guerrilhas na região. Guatemala, El Salvador, Honduras, e na Costa Rica, não. Mas, nesses outros países que eu citei, sim. Por que vamos ter guerrilhas nesta região? Porque eles não fizeram a Revolução Democrático-Burguesa como o México fez em 1910. Eles não passaram, tampouco, pela experiência populista, como passou o Brasil e a Argentina. Eles também não fizeram a experiência nacional reformista militar que aconteceu no Peru e no Equador. Então, o que nós tínhamos na América Central? Oligarquias ao estilo do século XIX que não se modernizaram, como eu disse, não fizeram a Revolução Democrático-Burguesa ou reformista popular ou reformista militar, como aconteceu em outras regiões da nossa América. Eram verdadeiras fazendas cujos donos, muitas vezes, moravam em Miami ou nos Estados Unidos. e os camponeses empobrecidos, explorados, subjugados, muitos deles indígenas, porque a região foi maia, não tiveram outra alternativa a não ser pegar em armas e enfrentar estas ditaduras oligárquicas marcadas ainda com as ideias do século XIX. cria-se na região, então, a estratégia da guerra de baixa intensidade. O que é isso? São os Estados Unidos defendendo seus ditadores na região e fazem guerras, assessoram com militares, o Pentágono vem, Ronald Reagan exporta missionários para ganhar ideologicamente entre aquelas pessoas. E as guerrilhas avançam, tanto é que na Nicarágua ela é vencedora em 1979. Na Guatemala ela faz um acordo. E El Salvador também faz um acordo. E, infelizmente, alguma ditadura militar da América Latina cooperou com a guerra de baixa intensidade. Uma delas foi a Argentina, mandando assessores e soldados dentro da estratégia imperialista para massacrar o povo da América Central. O Brasil, com a sua ditadura um pouco mais pragmática, evitou de fazer isso. E, claro, quando a Argentina invade as Malvinas, em abril de 1982, esperava aquela ditadura sanguinária aqui do Sul que os Estados Unidos o apoiassem no enfrentamento à Inglaterra, já que a Argentina tinha dado toda a sua força na estratégia de Reagan na América Central. Bom, o Brasil pouco interesse tem em relação à América Central, infelizmente. Quero lembrar que foi ali em 1826 que o grande Simón Bolívar fez o congresso anficiônico do Panamá, que era para instalar a pátria grande na América Latina, deixando o Brasil de fora, obviamente. Desde o Novo México ao Estreito de Magalhães, a pátria grande de Simón Bolívar, criada para fortalecer todo este continente, para ter força diante do imperialismo de então, que era a Inglaterra. O Brasil não foi convidado porque já estava muito mais ligado com as monarquias europeias e, principalmente, com o exército da Santa Aliança. A América Central é muito desconhecida do povo brasileiro. Nós nos reportamos à América Central, infelizmente, quando lá há um grande evento, como, por exemplo, a queda de Arbenz na Guatemala em 1954. Um governo, Jacobo Arbenz Guzman, que queria implantar um capitalismo de cunho nacional no seu país. E, para isso, era necessário fazer a reforma agrária nas terras da Unite Fruit Company, uma empresa estadunidense cujo dono, um deles, era Richard Nixon, então, presidente dos Estados Unidos, posteriormente. O outro, Alan Dulles, diretor da Agência Central de Inteligência. E, um terceiro, um rico empresário dos Estados Unidos. E, claro, Arbenz, um coronel nacionalista, disse o seguinte, para ter capitalismo nesta região, a reforma agrária e a terra para os guatemaltecos. Foi derrubado pela CIA, pelo Pentágono, pela Casa Branca. Em junho de 1954, infelizmente, o governo de Getúlio Vargas, que governava o Brasil, votou contra o Arbenz na décima conferência da Organização dos Estados Americanos de Caracas. Outro grande evento que vai nos chamar a atenção é a vitória da Revolução Nicaragüense, em julho de 1979, quando se derrota neste país centro-americano, a dinastia terrível do Somoza, que vinha no poder, massacrando a região, tirando as terras férteis dos camponeses, praticando o terror de Estado, desde 1934. Quando a guerrilha derrota esta ditadura, em 79, claro, isso causa muito impacto no Brasil, principalmente no Partido dos Trabalhadores, que então aparecia na cena brasileira e que muitos filiados a este partido foram a Nicarágua fazer trabalho internacionalista. E eu diria que esta Revolução Centro-Americana teve influência, inclusive, na orientação ideológica do Partido dos Trabalhadores, principalmente durante os anos 80, porque esta Revolução, infelizmente, será derrotada em 1989. E o outro grande evento da América Central é o Panamá, que faz parte da América Central sob o ponto de vista apenas geográfico, e a assinatura dos Tratados Canaleiros. O que é isto? O trabalho do grande general Omar Torrijos que dá um golpe de Estado em 1968 e vai negociar com os Estados Unidos a devolução do canal para os panamentos. Como diz Chuchu Martínez, alguém que escreveu um livro sobre Omar Torrijos, mi general Torrijos negociava este nacionalista, este militar, com com a força da política internacional, mas com uma granada na mão, porque caso os Estados Unidos não negociassem, não entregassem o canal, ele o destruiria. Bom, o que vai acontecer? ter, em setembro de 1977, o Senado dos Estados Unidos aprova a devolução do canal para os panameños para o último dia do século XX, que seria 31 de dezembro de 1999. A conjuntura internacional também favorecia, pois havia uma distensão entre Washington e Moscou, tempos de guerra fria. E, quando o povo do Panamá saiu à rua no maior carnaval da história do país, comemorando a devolução do canal, o Marto Torrijos foi à televisão e conclamou o seu povo a nunca perder a capacidade de destruir o canal, pois, se perdêssemos isto, os tratados canaleiros poderiam ser revertidos. E é o que vai tentar Reagan quando candidato a presidente em 1980, dizendo nós construímos o canal, nós fizemos o canal, o canal é nosso. Mas o canal foi entregue. Então, para o Brasil, a América Central, infelizmente, aparece, sim, sempre quando há um grande evento, seja ele de guerrilha, seja ele de negociação, que sacode toda a região. agora, eu diria, a Europa se preocupa, estuda, pesquisa, muito mais a América Central do que o próprio Brasil e a própria América Espanha. Rampnelli, a gente sabe que hoje a América Central é um dos espaços de onde mais sai gente, nas levas de imigrantes, inclusive agora com uma nova técnica que é de sair em grandes, grandes caminhadas com muita gente, um volume de 2 mil, 3 mil, 4 mil pessoas. Então, esse também é um grande evento, mas que não aparece muito na mídia. Então, quer dizer, isso mostra que é realmente um espaço geográfico cuja independência está muito distante. E outro elemento importante também da América Central hoje é lembrar a ação da China sobre esse espaço, inclusive ajudando a construir o canal na Nicarágua. Sem dúvida, Elaine, as grandes imigrações da América Central para os Estados Unidos se dão por culpa dos próprios Estados Unidos que subdesenvolveu a região. Assim como a África se mete deserto afora e mar adentro, tentando saltar os muros europeus, a América Central em levas grandes, tentando se autoproteger. Faz uma caminhada enorme, de muitos quilômetros, passando principalmente por uma zona perigosíssima que, infelizmente, é o México. A polícia mexicana, o exército mexicano, os narcotraficantes mexicanos. Há, por outro lado, também no México, samaritanos ao longo deste caminho, a Igreja da Teologia da Libertação, os direitos humanos que vão apoiando estas pessoas. Mas é a tentativa de saltar o grande muro que divide o México dos Estados Unidos, Unidos, o maior muro do mundo, o maior muro vergonhoso da história da humanidade, o muro no qual mais mortes acontecem, inclusive, as mortes neste muro, gente tentando saltar para dentro dos Estados Unidos, em um ano, morre mais gente ali que nos 30 anos do muro de Berlim. E o que querem os centro-americanos? Fugir da miséria, fugir da pobreza, fugir do subdesenvolvimento, fugir da violência, as pandias, os grupos organizados, e vão em busca. Não é de turismo, é de trabalho. E o pior trabalho, aquele trabalho que nos Estados Unidos ninguém quer fazer, eles se submetem. E, claro, vão levando consigo a esperança de dias melhores. Lá vai a mulher com seus filhos, às vezes o marido já está lá. Lá vai a família quebrada. E muitas vezes dentro dos Estados Unidos, na hora de passar a fronteira, são presos, separados, mães de filhos. Quem fez isso? Obama, Trump, Biden. Estes governos que são responsáveis diretos pela dependência capitalista da América Central em relação aos Estados Unidos. Foram eles, no século XIX e no XX, que subdesenvolveram esta região. E hoje, todo este trabalho está sendo cobrado pelo povo da América Central, dizendo, saltaremos os muros, tenham eles à altura que tiverem. sobre a China, Elaine, é claro, a China tem uma presença na América Latina muito forte. Não é à toa que os Estados Unidos agora decreta guerra à China. Não é à toa que os Estados Unidos têm 47 bases militares cercando a América Latina. E o grande objetivo destas bases é proteger a América Latina do avanço chinês. E por base militar não significa necessariamente uma base com toda a estrutura estadunidense, basta uma base nossa onde haja assessor estadunidense. e, claro, o sonho dos panameños, perdão, dos nicaraguenses, sempre foi ter o seu canal, porque seria muito mais fácil fazer um canal na Nicarágua, porque já pega o rio San Juan, como eu falei, cai no lago Managua, que é enorme, e você tem uma faixa de apenas 30 quilômetros para abrir e chegar no Pacífico. para a Nicarágua seria importante, porque seria, sem dúvida nenhuma, uma fonte de riqueza muito grande para este país. E o que diria mais, Elaine, há na América Central diferenças entre eles, principalmente entre Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicarágua e Costa Rica. Costa Rica, se considera o país mais desenvolvido, se considera o país branco, se considera o país que poucos indígenas teve, e olha para os demais países da América Central com um ar superior, com um capitalismo mais desenvolvido, com um racismo em relação aos outros povos, que são morenos, indígenas, camponeses. Por isso, o Costa Ricense se considera acima dos outros centro-americanos, infelizmente. Estão todos no mesmo barco? e aí o o o